O que você veio fazer aqui? Quem é você? Eu tô cansado de ficar correndo Várias situações que eu encontro Pessoas assim, ó Nas mesmas situações que você, eu só corro Só perco O que tem dentro? Tá pesado, cara Peraí Fica esperto aí, gringo Atrás da gente, tá pra lá Peraí, peraí Pode ser alguma criança aí dentro Eu vou abrir aqui, tô abrindo Aí lá, gringo A menina está aqui? Sim Sim Foi você que apareceu pra gente ali? Foi você que virou aquele pássaro? Foi você? Thiago! Foi! O que foi? Vem cá Ela falou, vem cá Thiago, ela tava ali, ó Aonde? Sentada aqui, ó Sentada? Aham No que? Caraca Dá pézinho aqui pra mim Cuidado, você consegue levantar mais? Amor Solta O que que tinha aí? Uma menina, cara Tava aqui, ó Você viu ela? Aquela uma que a gente viu? Caraca Minha ajuda a descer Que minha mão tá escorregando Você vai ter que pular Tem que pular Segura aqui só Deixa eu apoiar Eu tô indo em você Vai Caraca É uma laje aqui, velho Ai, é forro Sim O que que você tava fazendo ali? Deixa eu tentar vir ali, Thaís Toma, segura Cuidado Uma garota de branco está perseguindo esse investigador paranormal Mesmo sendo de dia A aparência da garota é assustadora Pois ela está com uma maquiagem branca muito forte e carrega uma faca O rapaz está em real perigo Suja Calma, eu vou ir por trás das árvores aqui Eu não vou chegar perto de você, tá? Eu já vi que você tá com o mesmo objeto na mão Só que tá estranho isso Será que você poderia falar comigo? Me dar um pouco de atenção? O que que você tá fazendo dentro dessa floresta aqui? Se a sua casa era aqui? Você tinha uma casa aqui? Hein? Oi Moça Olha Eu queria saber melhor sobre você Quem que é você? Do nada Tipo, eu ter visto você aqui Ei, moça Quem que é você, moça? O que 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 tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Você tá perdida? Você tá precisando de ajuda? Alguma coisa assim? Eu não tô aqui pra arrumar confusão Então, eu tô aqui pra fazer nada, tá? Calma Eu só quero saber de uma coisa Se você tá precisando de ajuda Se você tá precisando de ajuda É um ritual seu É um ritual seu, algo assim Tá com problema na perna? O que que tá acontecendo? Moça? Olha Eu só tô tentando te ajudar, tá? Mano do céu Galera Calma Eu não sei o que ela tem Calma Olhem ela e estudem ela junto comigo, tá? Vê se vocês observam alguma coisa de diferente Preciso de ajuda de vocês, tá? Mano, o que será que aconteceu com essa mulher? Mano, é uma menina É uma menina É uma mocinha Sei lá se é menina também Muitos acham que é espírito Mas não é espírito não, né? Espírito não faz isso aí, não Vou levar ela pra estrada Vem pra estrada Vem comigo Pode vir Vem Vem que eu vou te ajudar Cadê meu carro? Ah, tá ali Sai daí Como que é seu nome? Para aí, ó Para aí Quem que é você? É muito estranho você estar num lugar deserto desse aqui, ó Não tem recurso nenhum Não tem água Não tem casa Apenas milho Hein? O que que você veio fazer aqui? Hã? O que que você veio fazer aqui? Quem é você? Eu tô cansado de ficar correndo Várias situações que eu encontro Pessoas assim, ó Nas mesmas situações que você Eu só corro Só apenas Eu só quero ajudar Tá? Só ajudar Então solta isso aí no chão, por favor Solta Solta Pode soltar Pode confiar Solta Você matou Algum animal Pra se alimentar Alguma coisa assim Você é meio canibal É? Você é considerado Tipo uma menina canibal Mulher canibal Alguma coisa assim Eu não tô entendendo Solta a faca Isso Você Vai Olha Se esconde Se esconde Se esconde que tá vindo um carro Se esconde Pega a sua faca e se esconde Tá? Se esconde Corre Corre enquanto tá há tempo Se esconde Galera, tá vindo um carro Eu vou me esconder também Eu não posso fazer nada E tem raço de animal grande Aqui Tá? Isso me preocupa bastante Eu não sei se eu tento Trair ela pra longe daqui Galera, eu vou lá Investigar essa casa E vou voltar aqui Tá? Isso Então não perde o próximo vídeo não Vai lá lá A câmera de segurança Mostra um balanço Que se movimenta sozinho Não parece que seja Seja por causa do vento O que você acha disto? O que você acha? Ele Dois caçadores de lendas filmaram um homem muito esquisito carregando algo bem estranho dentro de um saco preto. Há relatos da lenda do Papa Figo nesta mata. Não vai na trilha, não viaja, não vai na trilha. Gringo, gringo, vai para o lado, vem. Ele não pode vir a gente. Calma. Deixa ele subir, senão você não vai pôr um pouquinho agora vir a gente. Vai estar pisando no mato, viaja, barulho. É. Não vai ouvir, mano, para, mano. É só uma criança que quer ver. Calma, a gente está levando para a prova. Calma, mano. Talvez a gente pode estar aqui até confundindo se vai ser ele ou não é. Espera, parou. Parou, olha lá. Ele entrou na mata, viado. Gringo do céu, abaixa a cabeça. Tem uma criança lá, viado. Tem uma criança. Vai na frente, vai na frente, vai na frente. Vai caramba, vai caramba. Vai em cima, vai em cima, vai em cima. Vai, vai, vai. Vai. Vai, gringo, vai. Parado aí, parado. 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 Caramba, viado. Não veio o cacete lá. Vai, vai, vai. Não vai te pegar, rapaz. Ele pegou o chapéu dele. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Você está com a arma, mano. Vai lá, você está com a arma. Vai com a arma, vai. Vai, que está armado. Eu não sei. Vai, mano. Vai, corre, corre. Para, rapaz. Sou da polícia, não. Sou da polícia, mano. É um velho, mano. Ah, gringo, esquece. Corra demais, mano. Vamos lá ver. É um cubo de uma criança, mano. Vem. Olha o boné dele aqui, ó. Chapéu. Olha mais uma criança, velho. Foi aqui. O que tem dentro? Está pesado, cara. Espera aí. Fica esperto aí, gringo. Atrás da gente. Está para lá. Espera aí, espera aí. Tem que parar, não dá, mano. Pode ser alguma criança aí dentro. Espera aí. Eu vou abrir aqui, estou abrindo. Ui. Aí lá, gringo. Aí lá, mano. Vai. Vai virar na frente. Vai, mano. Vai. Corra, ó, gringo. Vem. Meu Deus do céu. Corra aqui, corra aqui. Eu vou abrir aqui, mano. Mano, não é criança, não. O que é? É roupa de criança. Tudo novo, mano. Ou zeno usado. Tá vendo não, né? Será que é das vítimas dele, cara? Aí, ó. Sapá de criança, irmão. Uma bicicletinha. Será que está querendo queimar essas coisas? Menininha, podia estar querendo desovar em algum canto. Gente, é roupa de criança, mano. Olha isso aí. Fica esperto. O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui é prova? Vou mostrar para aquela mulher que falou para a gente esse local. Olha aqui. Viu? É de molequinho, mano. E é novinho, olha aqui. Ele está atacando as crianças. Gringo do céu. Está trazendo para essa mata aqui. Não, não é roupa, não. Será que é roupa das crianças? É das vítimas dele, cara. Mano, você vai parar. Aqui é uma criança. Aqui é outra. Aqui é. Uma calça. E tem um sapatinho aqui, olha. Aqui, olha. A sapatinha. Vamos levar isso aqui, mano. Vamos levar tudo, vamos levar tudo, mano. Isso aqui é prova. Olha a prova que é um manico aqui dentro. Meu Deus do céu. É manico não, mano. A gente tem que ver o que é. Se realmente é um velho ou é essa lenda esquisita mesmo. O Papo Figo, ele é uma criatura parecida com um velho. Você é louco? Ele só pega as crianças à noite, velho. Vamos pegar aqui. Vamos levar isso aqui é prova. Vamos lá na cidade, nessa cidade aqui. Vamos lá no centro para ver se tem alguma criança desaparecida. A gente entra em contato. Então vamos, então vamos. Para ver se a roupa da criança desapareceu. Vamos pegar.